Se você está pensando em comprar o Ambilight, ou está pesquisando, estudando aí infinitas possibilidades e quer saber mais e você não encontrou ninguém falando sobre o Ambilight, só instalando, só instalando, só instalando saiba que nesse vídeo é o vídeo ideal para você tirar todas as suas dúvidas sobre o Ambilight então quer aprender mais e saber e conhecer mais sobre esse mundo do Ambilight de cores então vem comigo que eu vou te explicar tudo E salve rapaziada, beleza? Meu nome é Rubem Alves e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal então rapaziada, já vou direto ao ponto, tá? eu já vi muita gente estar perguntando lá no outro vídeo, tá? para quem não viu o outro vídeo, está aqui passando na tela e também tem um cardzinho exclusivo para você poder ver o vídeo lá instalando ele, enfim e lá eu pude acompanhar lá os comentários, tá? e eu vi que muita gente ficou com dúvida por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, dá para estar tirando todas as suas dúvidas está referente às dúvidas do comentário desse vídeo aqui, certo? então rapaziada, muita gente me perguntou se poderia transmitir a tela do celular para a TV ou o filme do celular para a TV via Chromecast e se poderia estar utilizando o Chromecast muita gente perguntou se poderia estar utilizando os jogos do Xbox, enfim, outros jogos aí na TV muita gente perguntou se Netflix, Amazon Prime e outros aplicativos funcionam tranquilamente se até a TV aberta funciona então nesse vídeo eu vou estar tirando todas as suas dúvidas, beleza? foram os comentários que eu vi mais recentes aqui nesse vídeo aqui, tá rapaziada? então eu vou contar tudo aqui para vocês como é que funciona e como é essa parte burocrática do Obelight e também os pontos positivos e os pontos negativos, certo? então rapaziada, vejam só respondendo a primeira pergunta, tá? questão de transmitir a mídia do celular para a TV será que vai funcionar? será que vai ter algum problema? bom, realmente vai ter sim problema, tá? o que é que impede de você estar utilizando o Obelight na TV? o nome disso se chama DRM Rubem, mas o que é DRM? para quem não sabe DRM, é... tá o nome que eu vou estar deixando aqui na télica mas traduzindo para o português é gestão de direitos autorais certo rapaziada? depois vocês dão um Google aí para vocês entenderem melhor o que é DRM mas basicamente, só pela lógica que deu o nome você já deve ter uma noção do que é, né? então rapaziada, esse carinha, ele impede que qualquer coisa que esteja passando na sua TV aí para fazer aquela leitura do Obelight para poder reproduzir a questão das coisas, tá? então esse carinha aí, ele impede, tá? ele breca nesse caso de leitura, tá rapaziada? então esse é o principal problema mas Rubem, me explica uma coisa e aquelas dúvidas daquele vídeo lá será que realmente vai dar para funcionar? será que vai ser tranquilo para poder eu utilizar o Obelight na minha TV? veja só se você transmitir qualquer coisa do seu celular para a TV você não vai poder estar utilizando o Obelight por conta dos DRM, certo? então você vai ficar meio triste por aí, certo? bom, Rubem, me fala uma coisa eu gosto de estar jogando eu gosto de colocar a minha TV conectador X-Box a Playstation, enfim na NASA para estar jogando e aí, eu vou poder utilizar o Obelight na minha TV? então, eu recomendo você estar utilizando o Obelight no seu PC, tá? mas na TV provavelmente você não vai conseguir mas se você conseguir, comenta aqui embaixo troca uma ideia comigo vou trazer um vídeo aqui para ensinar a rapaziada e mostrar que está funcionando, beleza? Rubem, me fala uma coisa beleza, a TV é para assistir série é para assistir filme é para ver TV mas mesmo assim eu posso ter o Obelight na minha TV para deixar que a coisa é mais bonita eu já tenho na minha cabeça esquematizado o esquema de cores aqui que eu vou fazer no meu quarto, na minha casa enfim, vou poder utilizar isso? não você não vai poder estar utilizando o Obelight em qualquer aplicativo da TV nativa ou seja, nativa que já tenha na Play Store por exemplo você não vai poder utilizar o Obelight na TV aberta que é o bem besta, né? você não vai poder utilizar a TV aberta na Netflix de jeito nenhum na Amazon Prime, piorou na Disney, meu Deus do céu e no Paramount aí que é o novo aplicativo de extrema você não vai poder conseguir usar aí, tá? enfim, se você tem até IPTV você não vai conseguir estar utilizando o Obelight, certo? ah, Rubem, mas para que então eu vou comprar o Obelight? o Obelight então não serve para mim bom, então se você já chegou até aqui nesse minuto do vídeo e viu que não gostou então acredito que você já tem tirado suas conclusões mas espera aí que eu vou trazer uma solução, tá? segura aí as pontas que eu vou estar trazendo a solução para vocês então, rapaziada eu falei dos principais aplicativos aqui, tá? que são nativos da TV, certo? que ela impede que funcione, tá? a leitura aí do Obelight nesse aplicativo por conta do DRE esse é o carinha aqui muito chato, tá? ah, Rubem, mas me fala uma coisa tem uma TV chamada Philips tem uma TV da Sony, se eu não me engano que elas têm o Obelight embutida ou seja, acredito que essas TVs que já venham, tá? o Obelight inclusa na TV ou seja, integrado é mais fácil, tá? reproduzir os conteúdos, tá? dos determinados aplicativos aí de uma forma natural de uma forma tranquila porque já é uma coisa integrada já está familiarizada e com certeza já não tem essa questão do DRM nessas TVs, tá? é um pouco antiga e talvez ela não tenha esse tanto aplicativo como tem hoje, tá? até porque já tem um modelo passado 2020, ó 2020, 2019, 2020, entendeu? então tem que verificar aí no pé do site se qualquer coisa tiver de novidade eu vou estar trazendo pra vocês essas TVs sobre a questão do Obelight certo? se você estiver interessado vocês me pedem e eu trago o vídeo dessas TVs da Philips e da Sony que já tem já o Obelight inclusa pra gente trocar ideia certo? ah, Rubem, mas tá beleza já cheguei até aqui no teu vídeo e até então tu não falou da questão dos benefícios do Obelight tá? me conta aí pelo amor de Deus os benefícios do Obelight eu conto sim agora bom existe uma forma de você estar burlando isso tá, rapaziada? de alguma forma de estar burlando isso tem alguns aplicativos que não são nativos na TV que você pode estar utilizando o Obelight tá? é uma notícia boa já gostar se não for eu tenho certeza que tu gostou, rapaz então vê só um dos aplicativos aqui na qual eu uso a minha TV é o Extrêmeo pra quem não sabe tem vídeo aqui no canal então se você não conhece clica no cardzinho aqui em cima agora mesmo vai lá conhecer esse aplicativo ele é o seguinte ele é mais ou menos feito um Torrent se eu não me engano ele tem todos os filmes todas as séries tudo que você precisar tem nele você pesquisa e você vai poder sim utilizar do seu Obelight um ponto bastante positivo e aí você já tira suas conclusões por você tranquilo? e aí você verifica se vai poder estar utilizando e claro tem outros aplicativos também não nativos tá? como por exemplo o Universal SF outro aplicativo de filme de SF tem um DeFi lembrando que tem vídeo de todos eles aqui no canal eu trago tudinho qualquer novidade que tem eu estou trazendo aqui pro canal então veja só pra você estar utilizando o Obelight você tem que estar baixando na TV aplicativos não nativos ou seja são aplicativos que não tem pra TV ou seja são aplicativos que são de fora você vai lá instalar na TV entendeu? essa é uma das vantagens pra quem tem Android TV pra quem tem outro sistema fora o Android você não vai conseguir poder fazer isso beleza? você vai ter uma certa dificuldade já é dificuldade por conta do DRM e mais dificuldade do sistema na TV aí complica mais tudo ainda beleza? mas Android você tem essa facilidade você está utilizando aí está instalando aplicativos de fora na TV e você está utilizando tranquilo eu separei um dos principais aplicativos aí que é de filmes e séries inclusive até joguinhos aí pra quem gosta de jogar na TV com Android então vocês vão poder ver aqui certinho tranquilo rapaziada? então espero que tenha ajudado vocês tenha respondido sua dúvida aí se você tiver mais algum comentário deixa aqui embaixo que eu vou estar respondendo tranquilo? então o vídeo foi esse e até o próximo vídeo e é nóis e é nóis e é nóis